O líder do Campeonato Brasileiro, sem lembrar a ótima fase da dupla Jadson e Renato Augusto. Legenda por Sônia Ruberti O Renato Augusto está feliz e sabe que é uma peça fundamental nesse time do Corinthians, mas não quer se acomodar não. Promete fazer de tudo para melhorar ainda mais. Eu não posso achar que agora está bom. Eu penso que eu tenho que estar melhor, eu posso crescer ainda mais e minha ideia é melhorar cada jogo. E o próximo jogo é contra o Flamengo, dos ex-companhados.